Para produzir o leite A2, o produtor precisa conhecer a genética da vaca e do touro e iniciar um programa de melhoramento do rebanho. Ter um rebanho A2 pode ser um bom negócio, além de não provocar alergia. Há estudos que dizem que esse tipo de leite traz outros benefícios. Veja o que dizem os pesquisadores da Embrapa. Embora a parcela da população que tem alergia à proteína do leite de vaca seja pequena, o leite A2 pode ser benéfico, mesmo para pessoas que não possuem o problema. Não só esse leite A2 é interessante para as pessoas que possuam alergia específica para essa proteína, mas também que há importantes alterações nos quadros ligados à esquizofrenia, à doenças cardíacas e também em autismo. Evidências realmente mostram que há uma redução do quadro ou da manifestação dessas doenças quando os indivíduos tomam o leite A2, quando comparado ao chamado leite A1, que é proveniente de vacas homozigotas para esse alelo no locus da beta-cazenia. É interessante também dizer que algumas pesquisas, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, mostram que a digestibilidade do leite A2 é maior na população em geral, não necessariamente nos indivíduos que são alérgicos ou potencialmente alérgicos a essa proteína específica. Ou seja, esse é um leite interessante para ser ingerido não só para aquelas pessoas que têm alergia, mas também pela população em geral, onde a digestibilidade desse leite é realmente maior. Diante de tais benefícios, a pesquisa agropecuária se voltou para o genoma das vacas. A pesquisa descobriu que o leite de vacas zebuínas, em especial a raça agir, tem na sua genética características que aumentam a chance de produzir leite que não provoca alergia. Assim, o produtor que desejar se especializar na produção de leite menos alergênico, deve procurar adquirir vacas e touros que tenham essa genética. Uma análise do sangue ou do pelo indica quais animais podem ser utilizados na reprodução para gerarem filhos com a característica desejada. Quando for utilizado na reprodução sêmen de touros das raças gir ou girolando, submetidos a testes de progênia, feitos pela Embrapa em parceria com associações de criadores, essa informação já consta dos sumários. De posse dessa informação, o produtor pode iniciar o melhoramento genético do rebanho, programando os cruzamentos entre animais com as características desejadas quanto à qualidade do leite. Para obter um rebanho A2 e produzir leite A2, o produtor precisa ter 100% das suas vacas homozigotas paralelo A2 da beta-caseína. Para conseguir isso, inicialmente ele vai ter que genotipar as suas vacas, que ele pode fazer em um laboratório comercial, e posteriormente ele tem que manter o rebanho 100% homozigoto para A2 A2, usando touros que sejam também homozigotos paralelo A2 A2. Então a seleção genética é bem simples, é apenas um locus, e esse locus é facilmente identificável. Os sumários da Embrapa, H de leite, trazem a informação do alelo A2, entre outras informações de IPTA para produção de leite, idade de primeiro parto, características morfológicas. Ele tem essa informação da beta-caseína. Então se o produtor quiser voltar o seu rebanho para a produção de leite A2, ele tem a informação do touro e ele tem que genotipar as vacas. Para o produtor transformar o seu rebanho em 100% A2 A2, ele vai precisar eliminar dessa linha de produção ao menos todas as vacas que sejam heterozigotas ou que sejam homozigotas para alelo A1. Dependendo da taxa inicial do alelo no rebanho, ele vai conseguir fazer isso rapidamente. Então se ele tem um rebanho zebuíno, entre os zebuínos a frequência do alelo A2 é muito alta, então a frequência do alelo A1 pequena é fácil de ser eliminado normalmente num primeiro momento. Se ele tiver um rebanho onde essa frequência do alelo A1 for maior, ele vai precisar talvez de mais tempo e algumas gerações para eliminar 100%. No Brasil, ainda há poucos produtos lácteos A2 nas prateleiras dos supermercados. Este é um mercado ainda em formação por aqui, mas em outros países o leite A2 já é uma realidade. O mercado de A2 é muito bem explorado tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. São dois mercados, dois países que exploram muito bem o leite A2. O Brasil, essa é uma atividade recente, mas que já vem sendo explorada principalmente pelos rebanhos girleiteiro e da raça Cinde e também por rebanhos da raça girolando. A grande facilidade nesse caso seria exatamente a alta frequência do alelo A2 que permite um maior número de indivíduos A2-A2 que consequentemente produzem o leite A2. Então a seleção nesses rebanhos é muito mais fácil. Em relação ao nicho de mercado, isso é bastante importante porque hoje basicamente as raças ebuínas são mais exploradas em cruzamento. E se você utilizá-las basicamente para produzir o leite A2, essa é uma nova iniciativa, um novo mercado que pode ser explorado pelo criador de raças ebuínas, tanto para a produção do leite in natura quanto também de derivados como queijo e iogurte. A remuneração hoje que se tem no Brasil para esse tipo de leite, ela costuma ser maior e a tendência é que aumente ainda mais, mostrando que esse é um mercado que deve e pode ser atingido ou desenvolvido pelos criadores de raças ebuínas e sintéticas. Música Música Música